Pra você ligado na Itatiá, estamos aqui em Goiânia e a nação celeste tá marcando presentes. Ó, o que eu já falei, ó. Turma tá animada, todo mundo conseguiu autógrafo, foto com os jogadores e a gente vai registrar. Vem cá, como é que você chama? Meu nome é Helder, eu moro em Goiânia... Dá um passinho pra esquerda aqui, Helder. Mora onde? Eu moro em Goiânia há 12 anos, mas sou de Formiga, Minas Gerais. Terra boa, hein? Terra boa. De Wellington Campos. Isso mesmo. Alô, ídolo. Fala pra mim, conseguiu aquela foto, aquela selfie? Sim, consegui a foto com o Ilha, com o Matheus Pereira. Nossa, pessoal muito humilde aí, gostei bastante. Vai ficar marcado aí pro resto da vida. E amanhã? Amanhã 2x0 pra nós, né? Deus quiser, né? Amém. Obrigado, viu? Obrigado, eu. Mais um pra falar aqui, como é que você chama? Eu chamo o Robert. O Robert, daqui de Goiânia? Daqui de Goiânia faz 3 anos. Eu nasci em Minasul, no interior do estado. Vim pra cá em 2020. Ah, coisa boa. Então, pra ver o Cruzeirão lá no Antônio Ancioli. E tem que ganhar aí quanto? 3x1 fora o baile. 3x1? Fora o baile. Ganhamos bem do Alianza, né? Então agora é manter isso. É manter isso, arrumar os 3 pontos aí pra continuar bem no campeonato. Gol de quem? Gol do Matheus Pereira, do Marlon e do Cifuentes. Acho que ele vai cravar amanhã. Você acha que o Cifuentes vai deixar aquele gol dele? Acho que ele vai fazer o primeiro gol dele. Gostou dessa chegada do Pedrinho aí? É claro, o Pedro Lourenço aí, comprando o Cruzeiro. Tenho certeza que ele vai fazer muito investimento aí no time e a gente vai voltar a brigar por ti. Obrigado, viu? Obrigado, sim. Aqui é o seu pai? É meu pai. Olha cá, como é que o senhor chama? Múcio. Ô, seu Múcio, também, como é essa história, é do interior e mora aqui ou é de BH e de Minas e de onde que o senhor é? Eu sou de Minas, eu sou da cidade de João Molevade. Terra boa, hein? Muito boa. Ali é bom quando a gente vai para o Espírito Santo, né? Porque ali é caminho, a gente tem que passar ali, né? Só é um pouco perigoso, né? É, tem que melhorar a estrada. Perguntar para o senhor, e aí, e esse Cruzeiro? O Cruzeiro agora é esperança de novo, né? O Cruzeiro vai voltar a ser Cruzeiro, né? Coisa que estava esquecida há um bom tempo. Eu acho que a torcida voltou a acreditar no time. O time está melhorando e temos certeza que vai melhorar mais ainda. Pedro Lourenço é um Cruzeirense fanático, né? De sangue, e nós, a tendência é só melhorar. É voltar a ganhar títulos. Voltar a ganhar títulos é fundamental. Para amanhã, aqui no Antônio Ascioli, olhando para a câmera aqui da Itatiá, qual vai ser o placar? Erra não, hein? Joguei a pressão. O mais importante para nós amanhã é a vitória. O placar não importa muito. 1x0, 1x0 é 3 pontos. 5x0 é 3 pontos da mesma forma. No final do campeonato, 3 pontos vão estar no balaio do mesmo jeito. Está na sacola. E começa amanhã. Obrigado pelo carinho. Vem cá. Como é que você chama? Luiz Felipe. Ô Luiz, você é de onde, meu filho? Sou aqui de Goiânia. Meu pai é do interior de Minas, Lagoa da Prata. Ah, terra boa também? Terra boa também. Mas não teve uma cidade que não foi legal aqui hoje? Não. Quantos anos você tem? 24. Ah, 24 anos. Está aí acompanhando o Cruzeirão. Conseguiu fazer o... Ô, consegui. Vixão, mostra aí na câmera aqui, ó. Estamos aí, Marlon. Essa aqui é a do Marlon? É do Dracena. Dracena. Qual que é a do Matheus Pereira? Aqui, perto da 10. Ó, então vou colocar aqui, ó. Essa é do Matheus Pereira, ó. Ó. Quem mais? Teve mais gente aí? Aqui, ó. Teve o... Esse aqui é o Marlon. O Marlon, é. O M3 aqui, ó. M3, Marlon. Ó. Então a camisa saiu autografada. Graças a Deus. Deu bom, então? Deu bom. Tá bom. Quero saber se vai dar bom nesse domingo. Vai dar certo. Acho que vai ser uns 4 a 1 amanhã. Que isso aí? Já está animado assim mesmo? Sim. Uai, eu vou falar que assim seja. Vou falar por quê? Estamos no aeroporto desde mais cedo hoje, buscando os caras para tirar foto e tal. Então amanhã vai ser a vitória por causa dessa energia positiva nossa. Isso é bom, né? Sim, com certeza. Porque, na verdade, o Cruzeiro, ele chega, por exemplo, aqui em Goiânia para fazer um duelo contra o Atlético Goianiense. O Cruzeiro não joga desde 2017. Lógico, já jogou ano passado contra o Goiás. Mas contra o Atlético Goianiense tinha tempo que não jogava. Então é bom passar esse carinho também. Sim, sempre bom. Estamos torcendo pelo Cruzeirão. Os só os três pontos que iram em Goiânia. Ah, que legal. Obrigado. Valeu. Valeu, obrigado. Vamos ver aqui. Chega aqui. Esse aqui tem um caso engraçado também. Ele é... O que você falou que você é? Você é compadre? Como é que é? Do Bruno Furtado. Olha só, Bruno Furtado. Você que está aí no site tachaisport.com.br, coordenador da turma lá. Olha aqui, ó. Seu... Compadre? Isso. Como é que você chama? Bruno. Ô, Bruno, e aí? E aí? Uai, eu acho que... Vamos ver, né? Se o time engrena agora, né? Jogou bem contra o Aliança. Acho que tem uma chance boa aí de fazer bonito amanhã. E o nosso goleirão aqui? E aí? Qual o seu nome? Diego. Ô, Diego. Quantos anos? É quatro. Quatro. Você conseguiu tirar foto com os jogadores? Qual que você tirou? Com o Andileno, Marlon. Com o Matheus Pereira? Sim. Com o Lucas Romero? E com o Romero. Ah, gostou? Sim. Vamos ganhar amanhã? Sim. Quanto? Quatro a zero. Ah, que legal. É isso, né? Eu acho que o legado é esse. É isso. Não tem que falar nada. É isso. É a formação do Cruzeirense. É isso. De pai pra filho. Meu pai passou pra mim, eu tô passando pra ele. Isso é uma coisa que, independente da fase do Cruzeiro, a gente mantém. Obrigado, viu? Obrigado a você. Bom trabalho. E vamos ver se a gente consegue amanhã ter a mesma alegria que a gente teve no último jogo nosso aqui em Goiânia, que o menino Robert marcou lá no finalzinho e salvou a gente, né? A gente tinha perdido já um caminhão de gol no primeiro tempo, né? Nossa senhora. É, amanhã tomara que não seja sofrido daquele jeito, mas é que a vitória venha do mesmo jeito. Obrigado. Obrigado aí pela gentileza. Valeu. Valeu. Vai, vai, vai. Gente, foi o primeiro que eu combinei pra falar. Ficou por último da fila. Ficou por último. E aí? Como é que é o nome do garotinho? Miguel. Ó, Miguel. Olha só, gente. Cabeludo, ó. Olha só. Nosso Miguel aqui, também cruzeirense é de pai pra filho, né? Eu falava ali com o Bruno. É legal, né? Esse carinho também dos jogadores, pararam, tiraram foto, atenderam? Sim. Ah, com certeza. Muito bom, né? A gente tá longe de BH, mas sempre perto do Cruzeiro. Estando aqui em Goiânia, a gente tem que me prestigiar. Você é de BH? Da onde? Sou de Belo Horizonte. Mas de qual bairro? Eu morei a vida inteira no Luxemburgo e meus pais hoje moram no Vila da Serra. Ah, então tá morando aqui em Goiânia a trabalho? A trabalho. A trabalho e pela esposa. Vim casar. É Goiânia? Minha esposa é Goiânia, então eu vim pra cá pra casar, mas agora a trabalho também. Ah, coisa boa. Me fala, pra gente encerrar, é nítido que o Cruzeiro, ele parece que mudou um pouco esse espírito por conta do Pedrinho, né? Essa chegada do Pedrinho, o Ronaldo arrumou a casa, né? Arrumou aquela confusão que ele falava das gavetas, cheia de coisa ruim. Mas o Pedrinho é um poderio de investimento que vai acontecer. Ah, com certeza. Eu acho assim, a gente tem que ser grato ao Ronaldo, né? O Ronaldo tirou a gente de uma situação muito, muito difícil, né? Que pouca gente acreditava, então acho que gratidão eterna aí ao Ronaldo, mas agora a gente vê que as coisas estão dando um passo à frente, né? Então, estamos mais animados, estamos mais confiantes. Eu esqueci seu nome. Felipe. Felipe, olha pra câmera e manda um abraço pra turma que ficou lá em BH. Um abraço aí pra todos os cruzeirenses aí de BH. Se Deus quiser ganhar mais um jogo aí amanhã. Com o Felipe eu me despeço aqui, o Felipe com o Miguel, aqui dessa chegada do Cruzeiro também, que a gente fazia no Registro com a Nação Celeste, pra você que nos acompanha, né? Tchau, tchau. Um abraço, gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.